E aí, Goizada! 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 Olha como é que tá o nosso Réveillon, Goizada! Muito engarraçado! Quem saiu, hein? Goizada, muito louca, com doce na boca! Os caras do Johnny Rock Vão de uma cidade Tô chupa que verdadeiro MG Corre, o coro vai correr! Uhul! 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 There's no way, there's no chance